falar da misericórdia, vamos então iniciar com muita alegria. Primeiro dia de setembro, mês da Bíblia, aonde a gente vai estudar o país inteiro, acredito que é sobre Efésios, né? Então, estejamos preparados para essa caminhada da Bíblia no dia de hoje, a partir de hoje, deste primeiro dia de setembro. Então, para recebê-los com alegria. Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crer na revelação, tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, por imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crer na revelação, tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram, a vontade do Senhor. Precisamos ser profeta, para o mundo ser melhor. Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crer na revelação, tem Deus no coração. Amém. Amém. Amém, Plínio. Cante quando tu quiseres e dê o projeto, tá? Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos no nosso momento de oração, de reflexão e de união. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Invocando a Santíssima Trindade, pedindo que o Espírito Santo esteja nos conduzindo. No evangelho de hoje, Jesus nos alerta, como nos alertou ontem, nos alertar hoje de novo. Que nós tenhamos sempre, que possamos estar sempre preparados, né? Preparados para o nosso encontro definitivo com Jesus, a sua segunda vinda. E o óleo do evangelho de hoje, das lamparinas, simboliza a nossa fé. Que nós possamos estar sempre com bastante óleo na nossa vida, no nosso coração. Então, sempre ter a certeza dos nossos dias que estamos fazendo o certo, buscando o certo. Com a família, com a comunidade, no trabalho, sendo justo. Mostrando que temos esse compromisso com o reino também. Que nossa vida, que nossas atitudes sejam sempre uma página do evangelho. Que a nossa fé possa nos impulsionar para esse encontro definitivo com Jesus. Não vamos deixar esse óleo, buscar esse óleo no final da vida, não. A gente não sabe o dia e a hora. Portanto, vigiai. Que possamos estar sempre vigiando com as nossas atitudes coerentes em todas as possibilidades de vida social, trabalho, família. Que nós possamos ser realmente um cristão comprometido com o reino. Amém. Vamos rezar hoje pela reparação às ofensas ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, pelo Santo Padre e o Papa Francisco, por todos os arcebispos, bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, semelhanistas, vocacionados, catequistas, as pessoas que colaboram com a nossa paróquia, com a nossa comunidade, pelos doentes, médicos, cuidadores e profissionais da saúde, pelos pobres, refugiados, desempregados, pelas pessoas que sofrem com a dependência química, com o álcool, pessoas que entram em depressão, que suicida, encarcerados por todos os presos, pelos falecidos de hoje, pelos falecidos das nossas famílias, pelas almas do purgatório, principalmente pelas almas abandonadas, pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam, que nós possamos ser instrumento de Deus para apresentar esse Jesus misericordioso às pessoas, para que elas possam crer, adorar e amar a Jesus. pela fé dos jovens, pela conversão dos pecadores, pela conversão e santificação das famílias, pela paz nas famílias no Brasil e no mundo. pelo chefe da nação do Estado e sobre todas as pessoas, constituída indignidade para que governe com justiça, trabalhando pela promoção da vida humana, sempre. Pelos missionários e missionárias, aos santos que, de nossa devoção, por suas intercessões, e também ao nosso anjo da guarda. Em ação de graça, por todo o bem que recebemos de Deus, por toda a graça, e a saúde, e a felicidade de estarmos juntos, reunidos, é uma bênção esse momento. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém. Muito obrigado, Cante. Nós vamos passar agora para o primeiro momento, com o Vladimir. Boa tarde a todos os irmãos e as irmãs. Estava iniciando um novo mês, o mês de setembro. Conforme o nosso irmão Prínio cantou agora há pouco, a liturgia vai nos falar da Bíblia, né? A Bíblia é uma carta de Deus Pai para com seus filhos amados, que somos todos nós. Este Deus, que é nosso Pai, que é nosso Criador, escreve toda a Bíblia para que possamos viver de acordo conforme Ele nos ensina, para que assim possamos um dia voltar para junto de Deus Pai. Então, vamos agora iniciar a oração do Santo Terço. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Olhemos. Ó Deus, e instruí-te os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Às três horas da tarde, implora a minha misericórdia, especialmente pelos pecadores. que, ao menos por um breve tempo, reflete sobre a minha paixão, especialmente sobre o abandono e que me encontrei no momento da agonia. Esta é a hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Permetirei que penetre na minha tristeza mortal. Nesta hora, nada negarei a alma que me pedir pela minha paixão. Diário de Santa Apostina, 1320. Oração do Pai Nosso, nosso irmão Prímio, a Ave Maria, a irmã Jacirema, e o Crio, nosso irmão Peitosa. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu pão de filatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de que julgar os bíblios e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nesta primeira dezena, nós vamos iniciar com o nosso irmão Valmir, a irmã Rose e o Pedro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nós vamos iniciar com nossos irmãos Pete, a irmã Nalva e o Milton. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Nesta quarta dezena Nosso irmão Príncipe inicia Nosso irmão Valmir faz uma parte E eu passo a última parte Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso deletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Quinta e última dezena, nós vamos iniciar com o nosso irmão, o Peitosa, o José Luiz e o Quente. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, do pecado do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sangue e água que eu rastro do coração de Jesus como ponte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Amém. Amém. Salmo de hoje, o Salmo 96 Ó justo, alegrai-vos no Senhor Ó justo, alegrai-vos no Senhor Ó justo, alegrai-vos no Senhor Deus é rei, exulte a terra de alegria E as ilhas numerosas, rei jubilei Treva e nuvem rodeio no seu trono Que se apóia na justiça, que se apóia na justiça e no direito Ó justo, ó justo, alegrai-vos no Senhor 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 O Senhor Ó justo, alegrai-vos no 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 Senhor Ó justos, alegrai-vos no Senhor Ó justos, alegrai-vos no Senhor Amém! Nós vamos ter um canto agora e depois o segundo momento, que será a novena, será conduzida pela dona Rosineide. Plínio. A Bíblia é a palavra de Deus, temeada no meio do povo Que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo Deus é bom e nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir Só o amor partilhando seus dois, sua presença iremos sentir A Bíblia é a palavra de Deus, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Somos povo, o povo de Deus, formamos o reino de irmãos E a palavra que alimenta o reino de Deus, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo, ensinando-nos a viver um mundo novo. Do mundo novo. Amém! 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 especialmente para os pobres pecadores pela sua dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia para que glorifiquemos sua onipotência por toda a eternidade amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu bom Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo e do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia amém amém nós teremos agora o terceiro momento da hora da divina misericórdia que serão os louvores que será conduzido pela dona Jacirema e pelo Milton terceiro momento da hora da divina misericórdia louvores à divina misericórdia o amor de Deus é a flor a misericórdia é o fruto que a alma que desconfia leia estes louvores à misericórdia e torne-se confiante misericórdia divina que brota do seio do Pai eu confio em vós misericórdia divina atributo máximo de Deus eu confio em vós misericórdia divina mistério inefável eu confio em vós misericórdia divina fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade eu confio em vós misericórdia divina que nenhuma mente nem humana e nem angélica pode prescrutar eu confio em vós misericórdia divina da qual provém toda a felicidade eu confio em vós misericórdia divina mais sublime do que os céus eu confio em vós misericórdia divina fonte de milagres fonte de milagres e prodígios eu confio em vós misericórdia divina que envolve o universo todo eu confio em vós misericórdia divina que desce ao mundo da pessoa do verbo encarnado eu confio em vós misericórdia divina que brotou da chaga aberta do coração de Jesus eu confio em vós misericórdia divina encerrada no coração de Jesus para nós e sobretudo para os pecadores eu confio em vós misericórdia divina imprescutável na instituição da Eucaristia eu confio em vós misericórdia divina na instituição da Santa Igreja eu confio em vós misericórdia divina no sacramento do santo batismo eu confio em vós misericórdia divina na nossa justificação por Jesus Cristo eu confio em vós misericórdia divina que nos acompanha por toda a vida eu confio em vós misericórdia divina que nos envolve de modo particular na hora da morte eu confio em vós misericórdia divina que nos concede a vida imortal eu confio em vós misericórdia divina que nos acompanha em todos os momentos da vida eu confio em vós misericórdia divina que nos defende do fogo do inferno eu confio em vós misericórdia divina na conversão dos pecadores e endurecidos eu confio em vós misericórdia divina elevo para os anjos inefável para os santos eu confio em vós misericórdia divina ensondava em todos os mistérios divinos eu confio em vós misericórdia divina que nos eleva de toda a miséria eu confio em vós misericórdia divina fonte de nossa felicidade e alegria eu confio em vós misericórdia divina que do nada nos chama para a existência eu confio em vós misericórdia divina que abrange todas as obras das suas mãos eu confio em vós misericórdia divina que coroa tudo que existe e que existirá eu confio em vós misericórdia divina na qual todos somos imersos eu confio em vós misericórdia divina doce consolo para os corações atormentados eu confio em vós misericórdia divina única esperança dos desesperados eu confio em vós misericórdia divina repouso dos corações paz em meio ao terror eu confio em vós misericórdia divina delícia e êxito dos santos eu confio em vós misericórdia divina que desperta a confiança onde não há esperança eu confio em vós ó Deus eterno em que a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável olhais propício para nós multiplicar em nós a nossa misericórdia para que não desesperemos nos momentos difíceis nem esmoreçamos mas nos mas nos submetamos com grande confiança a vossa santa vontade que é o amor e a própria misericórdia amém 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 teremos agora um canto depois a bênção a oração e a bênção final pelo Pedro Pedro nesse momento que a gente está aqui vivenciando nesse momento também você acompanha pelas redes sociais pelo youtube as programação e a hora da misericórdia ouça com atenção essa música não se saia ou se termina uma oração sem que o coração seja tocado por Deus e não se leva para outra pessoa a paz se você não tiver a oração no coração aquela que te justifica estar aqui nesse momento com a gente e nos acompanhando tenho esperado esse momento tenho esperado que viesses a mim tenho esperado que me falhes tenho esperado que estivesses assim eu sei bem que tens vivido sei também que tens chorado eu sei bem que tens sofrido pois permaneço ao teu lado ninguém te ama como eu ninguém te ama como eu olhe pra cruz esta é a minha grande prova ninguém te ama como eu ninguém te ama como eu ninguém te ama como eu olhe pra cruz foi por ti porque te amo ninguém te ama como eu como eu eu sei bem o que me dizes ainda que nunca me falhes eu sei bem que tens sentido ainda que nunca me reveles tenho andado ao teu lado junto a ti permanecido eu te levo em meus braços pois sou teu melhor amigo ninguém te ama como eu ninguém te ama como eu amém obrigado Pedro Bom para isso os irmãos e irmãs chegamos ao final de mais um mais um mais um ponto extremamente importante na plataforma concluir mais um dia a hora da misericórdia esse momento tão santo tão tão sagrado e tão carismático para mim particularmente onde nós colocamos aqui as nossas intenções as intenções universais a disposição de nosso senhor Jesus Cristo e nós imploramos a vossa misericórdia para que possamos receber os resultados dessa sua santa devoção meus irmãos mais uma vez estamos chegando a esse momento tão maravilhoso e acabamos de concluir e esse momento da oração é importante antes da benção final a oração de agradecimento e fazemos isso nos textos mariano e aqui nós agradecemos de forma normal simples cada um de nós mas o nosso manual ele tem uma oração padronizada já oração de agradecimento que está do diário de Santa Fortina mil setecentos e noventa e quatro na página cinquenta e dois do manual que diz assim ó Jesus Deus eterno agradeço-vos pela voz pelas vossas inúmeras graças e benefícios que cada batida do meu coração seja um novo hino de ação de graças para convosco ó Deus que cada goda do meu sangue circule por vós Senhor a minha alma é um só hino de adoração a vossa misericórdia amo-vos Deus por vós mesmo diário de Santa Faustina mil setecentos e noventa e quatro bênção final o senhor nos abençoe e nos guarde amém o senhor nos mostra a sua face e a sua e se compadeça de nós amém o senhor volte para nós o seu olhar e nos conceda a paz amém que a bênção de Deus Todo-Poderoso pai filho espírito santo desça sobre nós e permaneça para sempre amém até amanhã